Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Engenharia na Prática. Meu nome é Elber Amo Fernandes, eu sou engenheiro civil com especialidade em cálculos estruturais, gerenciamento de obra, perito judicial em relação às estruturas e também consultor na área técnica de tintas. Você que me visita aqui pela primeira vez, eu quero apresentar aqui um conteúdo, um vasto conteúdo do que eu já tenho, o que eu já apresentei aqui no canal Engenharia na Prática. Nós temos ali, desde assuntos relacionados à teoria de tintas, formulações, composições, patologias, muito assunto de patologia relacionados às tintas, dicas em relação à engenharia, por exemplo, execuções, regularizações de contrapiso, estruturas metálicas, estruturas em concreto, muito assunto, muita informação para você, que eu tenho certeza que será muito útil para você. Engenheiro, arquiteto, pedreiro, mestre de obra, pintor, você apaixonado, amante da construção civil. Eu também aqui disponibilizo para ti dois cursos, um curso relacionado à engenharia, que é a parte de eu ensino você a como realizar um reboco perfeito. Esse curso chama-se por argamassas e traços para reboco. Você encontra na plataforma Hotmart e também um curso de pintura de paredes e pintura em gesso, também pela plataforma Hotmart. Ou seja, muita informação que eu tenho certeza que você aqui do nosso canal terá sucesso. Convido você para se inscrever, para ativar o sininho, deixar aquele like, assim toda vez que eu postar aqui um vídeo, você recebe a notificação e você acompanha aqui o nosso trabalho. Ok? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, grande abraço e até breve!